Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês Esse belíssimo sobrado localizado aqui em Osasco No Cidade das Flores Pessoal, vem comigo Aqui nós temos A garagem com vaga para dois carros, pessoal Corredor Nós temos uma sala bem ampla Uma linda decoração na saca Bacana, né? Nós temos a cozinha Bem ampla Planejados Cooktop Show de bola Estamos no primeiro dormitório Bem amplo Uma excelente decoração Guria corintiana, hein? E nós temos o banheiro Com excelente acabamento Box de vidro Perfeito Pessoal, aqui nós temos uma suíte master Olha que dormitório bem amplo Nós temos o closet Banheiro Com uma hidro Aquecida Olha que acabamento perfeito A trilha só de primeira Show de bola Vamos lá que a cereja do bolo está por vir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui é a cereja do bolo Recanto do Guerreiro Não podia faltar né pessoal Reuni os amigos, familiares no final de semana Olha que bacana Uma rede Aqui nós temos a área de serviço Aqui nós temos um outro banheiro com excelente acabamento Aqui nós temos um escritório pessoal E aí pessoal Você que está pensando em comprar uma casa aqui do lado de Osasco Uma excelente localização Jardim das Flores Com fácil acesso à Avenida dos Autonomistas A exceção de trem Comandante Sampaio Temos um fácil acesso ao Rodoanel Raposo Tavares A rodovia Castelo Branco Nós temos farmácias, supermercados Padarias, escolas Ponto de ônibus Temos tudo bem próximo pessoal Para mais informações Acesse nosso site Ou a gente tem uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais